Olá pessoal, meu nome é Carlos e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar para vocês o resultado do plantio do mini jasmin vaso. Pouco mais de dois meses depois, já com uma bonita floração, passar para vocês questões de substrato que a gente está utilizando, irrigação, luminosidade e dicas de cultivo. Antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui pessoal, a gente está utilizando um substrato de folha em decomposição misturado com areia, a proporção de duas medidas da folha em decomposição com areia, para uma medida de esterco de curral. Ele gosta muito de um substrato rico em matéria orgânica. Então sempre é interessante a gente utilizar o esterco de curral, a folha em decomposição, para a gente conseguir uma boa floração. Se você na sua região não tiver o esterco de curral, você pode utilizar o úmido de minhoca, se você não tiver folha, você pode utilizar uma terra vegetal, que você também vai conseguir um bom resultado. Questão de irrigação, ele gosta de irrigação com bastante frequência. A gente faz irrigação aqui quase todos os dias. O ideal é a gente controlar com a mão, a gente vem aqui, mexe no substrato. Ele já está secando, já pode fazer uma nova irrigação. Ele prefere sempre um pouco de umidade no substrato, mas sem encharcar. Já no substrato, a gente utilizou como complemento um pouco de carvão em lasca, aproximadamente um litro para esse vaso aqui, e uma colher de sopa de farinha de osso. O carvão em lasca tanto vai me ajudar a questão da drenagem, como vai me ajudar a manter os nutrientes no solo. Já a farinha de osso é rica em fósforo e cálcio, vai me ajudar a manter essa floração assim, sempre bem bonita. Lembrando que o vaso ideal para ele é de pelo menos uns 20 litros. Deve ser feito uma furação e uma drenagem na parte de baixo do vaso, para que a água possa escoar, não fique presa dentro do vaso. Nesse meu caso aqui, eu utilizei o caco de telha como drenagem. Mas você pode utilizar a brita, a gila expandida, é alguma coisa que impeça o substrato de tampar a saída da água. Ele é uma planta de fácil cultivo. A questão de luminosidade deve ser cultivada a sol pleno, local que receba várias horas de sol por dia, para a gente conseguir ter ele sempre assim, bem bonito. Lembrando que ele também pode ser cultivado no solo. Você plantando no solo, ele vai desenvolver mais do que no vaso, vai ficar tipo um arbusto, mas sempre assim, bem bonito. Você faz no trato cultural correto, ele floresce o ano todo. Sempre está assim, todos os dias. Não sei se vocês conseguem observar aí. Tem flores abertas, mas já tem os botões que vão abrir amanhã. Quer dizer, uma planta muito bonita. Você quer ter flores no seu jardim todos os dias, é uma das melhores opções. Lembrando, substrato rico em matéria orgânica, irrigação com frequência, em um local que tenha bastante sol, para você conseguir cultivar ele bem saudável, bem bonito. Hoje eu vim mais para fazer esse resultado aqui, mostrar para vocês o cultivo dele no vaso. Não pode esquecer que o vaso tem que ser pelo menos uns 20 litros, para conseguir um bom desenvolvimento. E aqui ao meu lado, pessoal, a nossa lança de Santa Bárbara, sempre assim, bem bonita, bem cheia. A gente tem vídeo aqui no canal ensinando como plantar e cuidar, e fazer muda da lança de Santa Bárbara. Esse outro lado aqui, o nosso abacaxi roxo, a nossa avenca, aqui acima o nosso tapete de rainha, que a gente plantou essa semana, deu uma mudinha. Aqui acima da gente aqui, a nossa monstera dançone, com suas folhas furadas, bem bonita, e a nossa samambaia. Bem, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais!